Olá, boa tarde! Estamos chegando com o Plano de Jogo, saudando Soledade, Nova Petrópolis, Torres, o estado inteiro do Rio Grande do Sul, que acompanha a programação da TVE. E o Plano de Jogo começa nesta quinta-feira de muito frio no estado, destacando as seguintes manchetes. Grêmio perde para o Rosário Central no primeiro jogo pelas oitavas de final da Taça Libertadores e situação fica muito complicada. Em Santa Maria, curso de fisioterapia da Unifra faz parceria com o projeto Crack nos Esportes. Docha Olímpica é entregue para o Comitê Organizador dos Jogos e desembarca no dia 3 de maio em Brasília. Libertadores da América, derrota no primeiro jogo na Arena para o Rosário Central complica e muito a situação do Grêmio. Acompanhe. Aos 18 minutos do primeiro tempo, depois do cruzamento, Bressan cabeceia para trás e a bola acaba sobrando para Marco Rubem, que faz Rosário Central 1 a 0 em plena arena. A vitória no primeiro jogo deixa o Rosário Central com uma grande vantagem para o jogo de volta na próxima semana na Argentina. Já vou falar, mas antes o treinador Roger analisou as possibilidades do time na Libertadores após a partida. Fala, Roger. Acreditar porque é uma decisão dos dois tempos. E mesmo com o resultado negativo, ela não acabou ainda. A gente acredita porque a gente já fez jogos melhores de hoje. E o motivo da gente ter saído derrotado em campo hoje passou muito pela postura do nosso adversário, que fez um jogo de excelência, nos marcou muito, teve uma pressão muito alta dentro do nosso campo de defesa. E a gente não permitindo que a gente entrasse na nossa característica, que era de toque de bola e aproximação. E quando retomava a bola dentro do nosso campo, aí jogava. Mas mesmo assim, o gol do nosso adversário não saiu numa circunstância como essa. Saiu num deslize nosso. No primeiro tempo que também deixou a nossa equipe impaciente. Deixou a torcida impaciente. Deixou a gente, como eu disse, na volta do intervalo e em alguns momentos, confundindo a velocidade com pressa. Querendo resolver as coisas de qualquer forma. Mas a nossa derrotada hoje passa muito pelo fato do adversário não ter deixado a gente jogar. Quatro coisas bem rápidas. Primeiro, o Grêmio não jogou nada. Segundo, o Grêmio tem alguns jogadores medíocres. Terceiro, o que explica a permanência de Rui Costa como diretor executivo de futebol do Grêmio. E quarto, nós estamos ainda no mês de abril e o Grêmio está indo para a sua terceira eliminação. Perdeu a primeira liga, perdeu o gauchão e está ficando de fora da Libertadores. Para ser um bom jogador de futebol, além de dedicação aos treinos, é preciso cuidar da saúde. Em Santa Maria, alô Santa Maria, uma parceria entre o curso de fisioterapia da Unifra e o projeto Crack nos Esportes, tem auxiliado crianças e adolescentes que alimentam esse sonho. Ser um jogador profissional de futebol. Veja. Os treinos ocorrem três vezes na semana, em um campo de futebol no bairro Residencial Lopes. Para potencializar o desempenho dos futuros atletas, o projeto conta agora com o apoio do curso de fisioterapia do Centro Universitário Franciscano. O acompanhamento de 30 participantes com idade acima de 14 anos é realizado pelos acadêmicos supervisionados pelos professores. Então, os atletas, eles vêm até a Unifra e a gente faz toda a parte da avaliação funcional desses atletas, né? Tanto da parte respiratória quanto da parte de exercícios mesmos funcionais. Dividimos em três grupos. Então, a primeira parte é a parte da anamnese fisioterapêutica, né? Onde a gente coleta os dados iniciais desses atletas. Depois, a gente passa para os testes funcionais e depois a última parte é a avaliação postural, né? Tem também a parte da avaliação respiratória que vai ser feita em campo, né? Tem um teste específico para avaliar a capacidade respiratória que a gente vai fazer em campo. Foi bom por causa que eu estava até com uma lesão no joelho, daí eu pude me recuperar bem. E agora, se Deus quiser, próximo jogo aí a gente pode estar bem, 100%. Para os acadêmicos de fisioterapia, o acompanhamento é uma oportunidade de colocar em prática o aprendizado adquirido em sala de aula. Tenho certeza que vai ser uma experiência boa para a gente sair um pouco de dentro da instituição e vir para fora aplicar o que a gente está aprendendo, né? E acho que a parceria foi uma parceria boa. Se depender da paixão dessa garotada pelo esporte e da dedicação dos estudantes de fisioterapia, o futuro promete muitos gols e conquistas. Parabéns, Santa Maria. Quero mandar um abraço para a Cachoeira do Sul, a minha cachoeira ali do lado, onde a audiência da TVE também é extraordinária. Faltando 99 dias para o início da Rio 2016, a tocha olímpica foi entregue oficialmente ontem às mãos do comitê organizador dos jogos em cerimônia realizada no estádio Panatenaico em Atenas. É um nome para derrubar o cara, né? A tocha desembarca dia 3 de maio em Brasília. Tomara que não roubem a tocha, né? A tocha olímpica da Rio 2016 foi acesa na semana passada na Grécia e representa o fogo dos deuses gregos. Antes de chegar ao Brasil, a tocha Rio 2016 fez uma rota pela Grécia com 450 condutores, entre eles o nadador sírio Ibrahim Al-Russein. Apaixonado pelo esporte, Ibrahim aprendeu a nadar aos 5 anos com o pai, que era treinador. Em 2012, perdeu parte da perna direita em um bombardeio. Aos 27 anos, Al-Russein foi escolhido para representar os milhares de refugiados que vivem em território grego. A tocha Rio 2016 desembarca dia 3 de maio em Brasília, onde inicia o revezamento no país sede dos jogos. Com 12 mil condutores, a tocha percorre 327 cidades das cinco regiões do país. Ao longo de 95 dias, até chegar ao Maracanã para a cerimônia de abertura dos Jogos Rio 2016, no dia 5 de agosto. O maior evento do mundo aqui no Brasil. E se você, que está nos assistindo, quiser mandar sugestões, vídeos, algum recado, elogio, crítica para nós, mande um e-mail para o plano de jogo arroba tv.com.br. Está aí na tela para você. Agora eu te faço um convite. Fique aí, porque eu te espero aqui. Legal, voltamos. No plano de jogo recebemos Daniel Levy, diretor da etapa gaúcha do circuito escolar e universitário de tênis. Daniel, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no plano de jogo. Boa tarde, Farid, boa tarde, espectadores da TVE. Como é que está o circuito? Como é que está o andamento do circuito? Esse circuito, ele existe desde 2009. Teve a sua primeira edição no Rio Grande do Sul neste ano. É um projeto de lei via Ministério do Esporte, né? Lei de Incentivo ao Esporte, no qual o Itaú apresenta. Então, ele engloba tenistas, atletas e estudantes da rede pública e privada e contempla... Estamos com imagens ali. E contempla várias... Tem uma premiação muito interessante, o tenista campeão de cada categoria. Ele recebe uma bolsa de estudos para duas semanas na Academia Sanches Casal em Barcelona, que é um dos polos de tênis no mundo. E também recebe um curso de idiomas. Então, a cada ano, mais de 30 e tantos atletas vão, porque o circuito não tem etapas só no Rio Grande do Sul. Ele tem etapas também no Paraná, já teve no Rio de Janeiro, tem na Bahia também. E ele acaba englobando vários atletas de vários estados também. E surgem bons talentos, promissores talentos? Surgem, surgem. Um dos campeões, na verdade, o atleta tetracampeão na categoria universitária, é um atleta aqui do Rio Grande do Sul, é o Yuri Radons, que ele joga no Clube do Comércio ali. Ele já ganhou quatro vezes, já foi várias vezes. Ele é um atleta profissional, ele tem inclusive pontos... Já é um atleta de pontos. É, tem pontos na ATP, tem um atleta de destaque. Então, acaba sempre contemplando vários jogadores de bom nível técnico. Bom, a categoria universitária já foi encerrada, né? Correto. O universitário encerrou no final de semana passado. Agora, nesse final de semana, está em disputa a categoria 12 anos, né? Semana que vem tem a 14 anos. E no último final de semana, de 14 de maio, tem a categoria 18 anos. Daniel, tu tens ideia de quantos estudantes estão participando? Em média, cada etapa tem uma média de 200 a 250 tenistas. Nossa. É, por etapa, né? São jogos eliminatórios? São jogos eliminatórios, a chave é aberta, né? Quer dizer, todo tenista pode se inscrever e não paga a inscrição. É gratuito. Que bacana. Tem simples, tem dupla, tem camiseta, boné. Tem uma clínica de tênis gratuita para todos os tenistas, no qual treinadores renomados fazem a clínica. Então, é uma proposta bem interessante. Tem uma boa aceitação. Onde acontece isso? Os jogos são disputados no Complexo Esportivo da PUC. Ah, que é formidável. Formidável. Desde 2009, a PUC nos recebe de braços abertos. Que é primeiro mundo. As quadras de tênis são no oitavo andar, as imagens são sensacionais. O pessoal não acredita que no oitavo andar de um prédio tenha três quadras de tênis perfeitamente iluminadas, com espaço. A PUC nos brinda uma estrutura de primeiro mundo, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Vai até quando? Esse final de semana temos a etapa da categoria 12 anos e temos mais dois finais de semana de competição. O cronograma inicial está para encerrar a categoria 18 anos no dia 14 de maio. E com as férias de meio de ano, as férias de inverno, os vencedores vão para a Barcelona. Exatamente. Os vencedores das seletivas Rio Grande do Sul, São Paulo e Bahia, que engloba todos os estados, acabam indo nas férias, fazem a viagem. Então, é uma bela temporada de férias na Europa, com tudo pago, curso de idiomas, curso de tênis, todo alojamento, passageira, está tudo incluído, acompanhante. É muito legal. Sensacional. Muito bom. Daniel, Daniel Levy, diretor da Etapa Gaúcha, do Circuito Escolar e Universidade de Tênis. Parabéns, parabéns. Conta com a gente do plano de jogo, do TVA Esportes. A TVA é a única TV que dá espaço para todos os esportes. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado a vocês, da TVA, por esse espaço e agradeço também a ti, Farid. Obrigado pela oportunidade de estar aqui para poder passar para o pessoal o nosso campeonato. Nós agradecemos a tua gentileza e você pode acompanhar o plano de jogo também na internet. É só acessar o canal da TVA no YouTube. É, o endereço está aí na tela para você. E tem o horário alternativo do plano de jogo. 9 da noite, 21 horas, você assiste o plano de jogo. Tá legal? Se agasalhe, está muito frio, cuide da sua garganta, tá bom? E a gente volta a se encontrar amanhã. Tchau. 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 Tchau.